Bom dia, meu filho, é o seguinte, o Réveillon aqui no Centro Espírita Ascensionado do Céu, no Sr. Conceição, eu estou reduzindo o custo dele de R$ 200,00 nos três dias aqui, para R$ 120,00. Simplesmente estou fazendo isso porque reconheço a má administração do governo petista no Brasil, a inflação que está aí, como tudo subiu de preço, de menos o salário que foi elevado, gasolina está um disparate, eu sinto o que vocês sentem aí fora. Por isso estamos aqui no Centro Espírita Ascensionado, reduzindo o Réveillon de R$ 200,00 para R$ 120,00, de maneira assim que torna-se mais acessível para você, papai, mamãe e família, porque muita gente gosta de vir aqui no Réveillon, são muito bem-vindos, a gente sempre olha o seu bem-estar. Outra coisa, meu filho, temos aqui as mudas de Jagube, boas mudas, bem plantadas, eu sei que aí fora está R$ 39,90 a mudinha, R$ 49,90 a mudinha, eu não sou bobo, a gente enxerga as coisas, é que aqui é coração. Nós vamos repassar a você as mudas de Jagube que você precisa para formar o seu plantel, ser independente na produção da sua Ayahuasca, nós vamos repassar essas mudas para você a R$ 10,00. Só que o mínimo é lote de R$ 100,00. Por que isso? Simplesmente porque não adianta você querer fazer a sua independência da Ayahuasca, tendo aí 5 pezinhos de Jagube, 10 pezinhos de Jagube, isso não vai funcionar, meu filho. Você precisa de um plantel de pelo menos 100 pés, fora as mudas de chacrona, se você quiser a sua independência na produção da Ayahuasca, sair das garras do comerciante, do sagrado, desses, essas ave de mau agouro que explora as pessoas. Você precisa de 100 pés de Jagube, mais as chacronas, é isso que você precisa, deseja a independência. Se você acha que 100 pés para você, lote de 100 é muita coisa, ora, faça parceria com outras pessoas e compre de meia, tá bom? Mas eu vou repassar a R$ 10,00 as mudas, o tanto que você precisar, mas sempre de 100 em 100. Essa é a maneira melhor que fica para nós que estamos construindo sempre, tendo muita despesa com construções aqui no Centro Espírita Ascensionado. Isso é a maneira que fica melhor para você, porque você não vai ser explorado comercialmente, você vai poder produzir, ter o seu plantel. Então, está aqui. Sejam todos bem-vindos aqui ao Réveillon. E querido, a meditação é o caminho. Mas se você insiste ainda na Ayahuasca, ao menos produza o que você deseja, para não ser explorado. Fique com Deus. Até mais.